Nos termos da Lei nº 10.741, 03, Estatuto do Idoso, é correto afirmar que o acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 36. O acolhimento de pessoas idosas em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais.